O cara botou Roda American no golfe, que lindo. Coisa linda, né? Realmente. Vou largar na frente de novo. Você tá do meu lado, é? Maybe. Meu Deus. Carro endemoniado ali, Jesus. É MR2, cara. Carro mais apelão da classe, tirando o Eclipse Elite. Ah, o golfe bateu em mim, cara. Normal, tem que ter cuidado com esses lindos. Estragou, estragou, estragou. Esse Crawl Victoria aqui faz um 34, tranquilo. Litran deve fazer um tempo bom também. O String serve pra quê? É tipo um vácuo, já que o jogo não tem. O jogo não tem vácuo, aí é tipo um vácuo manual, sem ninguém. Você sozinho. Ele funciona melhor se você estiver abaixo da terceira posição, não sei porquê. Eu estou em quinto. F-150 ficou batendo em mim até eu bater, grudar na parede. Olha aí. Cara, que carro boa esse Crawl Victoria. Estou impressionado. Eu acho que o MR2 bateu na minha frente. Me bloqueou, filho da mãe. Ganhei, 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 ganhei. Ganhei, bitch. Ganhei o MR2 com Crawl Victoria. Eu ganhei o quinto lugar. Uhul. Não importa, meu carro é raro. Esquivado. Esquivado. É, você pegou o lado de fora. Como é que fala mesmo? Você pega, uh... Outside. Outside. Junto? É. Outside. Off track, né? Outside part of the track. Because you suck. E ele não entendeu. Calabu. Beren, beren. Se ligue. Eu vou digitar americano. Joguei. 500 speed boost. Olha lá no chat. Olha no chat. Espera aí. 2.500 speed boost. Você pode comprar o MR2. Posso? Partiu. Eu lembrei. Eu esqueci que você ganha 500 speed boost. Você pode comprar... Um MR2. Carai. Chora. Chora que agora a sua vitória é minha. Por que você sai do chat? Do lobby? Por que você sai do lobby? Pra comprar o carro. Ah, tá. Deixa eu ficar correndo com isso daqui que eu nunca sei fazer curio. É a Toyota, né? Toyota, né? Que isso. O Golf me bateu aqui. Por acaso eu não ganho mais 500 dentro daqui pra frente, né? Não. É um bônus inicial. Senão eu esperaria comprar um Porsche. O Carreira RS. Que isso. O cara é ramo. É pra cada vez que eu encano aqui. Pera aí. Ô, o Porsche Cayman S é bom? Não, é uma bosta. Só porque ele é 2100. Tudo bem. Eu aceito. Comprar o Toyota. Procure a Toyota. Carrinho enca... Carrinho encapeitado. Velho. É sério? Esse carro é muito bom. Não, você tá louco? Eu não tenho dinheiro pra comprar o Porsche. Eu não sou louco. Ele é uma bosta também. Como? Eu já falei. Minhas duas são o carro mais apelão da classe B. E da C também. Nem vem. Tchau. Olha isso. Fiz um 36 e a volta foi uma bosta. Velho. Que carro foda. Pera aí. Deixa eu voltar em frente e correr. O Crawl Victoria é muito bom, velho. Eu tô impressionado. Galera. Vocês que estão vendo esse vídeo e tem vontade de ter um carro de colecionador mesmo que seja bom. Sei lá. Ou você ganhou o Crawl Victoria no Carpurice. Não o venda. O carro é bom. Só basta saber usar. Como vocês perceberam, ele corre. Ele tem um nitro muito da hora. Ele tem um nitro... Mesmo... Olha, eu não tenho... Não tenho skill de nitro. Não tenho. O carro... Você viu lá que ele alcança o MR2 com o nitro. Ele tem uma aceleração muito boa. Ele demora de responder na curva. Mas ele tem um grip muito foda. Então, se você quer o Crawl Victoria, pode comprar sem problemas. Se você tem dinheiro pro Crawl Victoria, não tem mais carro pra comprar. Compre o Crawl Victoria. Ele é bom. Se você souber usar. Ele vai te proporcionar momentos de diversão no jogo. Porque ele é competitivo. E eu gostei bastante de saber isso, velho. Foi incrível. Porque eu ganhei o... Se você não pegou o código, vai até o dia 23. Vou deixar na descrição do vídeo. Engraçado. Eu pego o código e vi carro que eu quero. Vê o Crawl Victoria. E o Amy Kuda. Velho. É muito foda isso. Então eu vou ficando o vídeo por aqui. Foi só pra mostrar o que o Crawl Victoria pode fazer. O João tá aí, né? Jogando no World comigo. Me estranho. É. Compreendo o seu MR2. Porque veio 2.500 de bush. Agora não. Tem um vídeo na minha face. Então é isso. O que eu falo é o que eu falo.